Será mesmo que o infoprodutor precisa abrir um CNPJ para regularizar o seu negócio? É sobre isso que vamos falar hoje, não perde nada desse vídeo, fica até o final. São dicas muito importantes sobre como abrir o CNPJ para infoprodutor, como que funciona a tributação, como que vai emitir nota fiscal. Vamos falar sobre tudo isso, então fica aí, beleza? Pessoal, meu nome é Eduardo Costa, eu sou contador aqui, nós somos especialistas no mercado digital. Já ajudamos centenas de pessoas aí do mercado digital a tanto abrir o seu CNPJ como pagar menos impostos. Então nós temos aqui autoridade para estar falando sobre isso, beleza? Então antes de começar, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. E se você precisar de ajuda profissional, de assessoria profissional, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá pelo WhatsApp que a nossa equipe vai te orientar, legal? Então vamos lá. Afinal de contas, infoprodutor precisa mesmo ter um CNPJ? Pessoal, a resposta é sim. Você precisa sim ter o seu CNPJ, primeiro por quê? Porque a tributação do CPF é muito elevada, tá? A tributação de quem trabalha como pessoa física, ela pode chegar a inacreditáveis 27,5% de imposto de renda e 20% de NSS. É uma alíquota muito grande, não vale a pena você trabalhar como pessoa física, porque você vai pagar muito imposto, tá? E a Receita Federal, ela vai te pegar uma hora sim e você vai ter que pagar retroativo esses impostos todos que você não pagou, beleza? Então por isso que vale a pena abrir um CNPJ como infoprodutor, porque você pode começar pagando 6% ali no Simples Nacional, que é o regime tributário simplificado, tá? Então vale muito a pena você começar assim, já o seu negócio aí, abrindo o seu CNPJ, beleza? Até porque você não vai conseguir emitir nota fiscal com pessoa física, com CPF, você vai ter que ter um CNPJ para emitir nota fiscal aí para os seus clientes, para os seus lançamentos. Então você já pensou você fazer um lançamento aí do seu infoproduto, você vender para 10 mil pessoas e essas 10 mil pessoas te pedem nota fiscal. Aí é o princípio do fim, né? Se você não tiver uma empresa já configurada, ajustada à plataforma, seja Hotmart, Monetize, Eduz, liberada já um sistema de nota fiscal automático para estar emitindo essas notas fiscais para você, você não vai conseguir regularizar o seu negócio, beleza? Então vale muito a pena abrir um CNPJ e pagar menos impostos aí como pessoa jurídica. E abrir um CNPJ hoje para infoprodutor é possível fazer de forma 100% online, tá? Hoje ficou muito simplificado no Brasil inteiro abrir um CNPJ para infoprodutor sem precisar você nem sair de casa, tá? Tem um detalhe muito importante que é uma solução que nós criamos aqui para todos do mercado digital, que é usar a nossa sede virtual aqui em Brasília, tá? Porque Brasília se mostrou a cidade menos burocrática para você abrir um CNPJ porque não tem prefeitura, não tem alvaraz, não tem aquelas licenças absurdas que as prefeituras exigem. Brasília não existe nada disso e também economicamente falando, enquanto na sua cidade você iria gastar uns R$1.500 por ano com o alvará da prefeitura, em Brasília você vai gastar em torno de R$50 por ano, então é uma diferença muito grande, não vale a pena abrir aqui em Brasília na nossa sede virtual, legal? Então é isso, não precisa sair de casa, a gente consegue fazer esse procedimento 100% online e os procedimentos funcionam basicamente assim, você tem que fazer a viabilidade na Junta Comercial do Estado, você tem que fazer a viabilidade na Receita Federal e na Prefeitura, se for abrir aí na sua cidade e tiver a Prefeitura, tem que fazer esses pedidos de viabilidade, tudo isso sendo aprovado, você tem que pagar as taxas de abertura de empresa, você tem que fazer o certificado digital do CPF de todos os sócios e fazer a documentação como contrato social, tudo isso você tem que montar para protocolar dentro da Junta Comercial para abrir a sua empresa. Não vamos entrar aqui nos detalhes práticos, porque senão esse vídeo vai dar uma hora, tá? Porque não é só simplesmente apertar um botão para abrir uma empresa, então é isso, são esses passos aí que você tem que seguir, se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, precisar de uma ajuda profissional para abrir a sua empresa, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá, nossa equipe está pronta e preparada para te ajudar, legal? Te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!